salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais uma hundle sirs com o jogo griffundango bora jogar bora lá galera então continuar exatamente da onde a gente parou no último episódio a gente conversou com a acho que é lupi lupi né o nome dela e vamos pra cá que tem caminho aqui vamos ver o o cassino onde que é o cassino aqui fora que tem uma porta vamos pra cá tem uma porta aqui tá tem um bar aqui beleza vamos ver o cassino olha os figurões olha os figurões que da hora cara vou conversar com esse fera aqui e aí champs não pode conversar com esse cara quando estiver perdendo não enquanto estiverem perdendo e com esse fera aqui é tá tudo bem aí hum tá fera e esse cara aqui é um cara um policial sabe algumas pessoas dizem que é bom sair da mesa enquanto se está com sorte é verdade mas hoje estou com muita sorte vocês lembram que lá na nossa mesa lá tem uma coisa de roleta né tem nossa mesa tem um painelzinho de roleta cês viram lá com vários botões lá a gente vai fazer um desses champs aqui perder talvez esse esse doido aqui com oito preto boa ae é isso aí talvez vai fazer esse champs aqui perder vamos ver esse cara aqui você se importa se eu me sentar charlie claro que não mary quem que é o charlie vamos conversar com ele quer dizer a casa é sua não é é sim a casa é minha certo então você está fazendo o que aqui então o que você está fazendo aqui eu não disse para você não voltar enquanto não pagasse sua ah tá devendo caloteiro eles me chutaram da pista de gatos por estar imprimindo bilhetes de aposta falsificados sai ele aí olha aí eu preciso vir aqui manny não eu adoro não 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 eu adoro aqui não rapaz vai calotar pra lá como você imprimiu os bilhetes falsificados como você imprimia os bilhetes falsificados com isso olha aí que doido ainda na última vez em que fui preso fiquei numa cela com um sujeito mais desonesto que já conheci mas ele era muito amador e foi bem fácil roubar isso dele obrigado nunca se sabe quando isso poderá ser útil ei isso é meu manny quem sabe depois de você acertar a conta do bar não é charlie oh manny o que mais você sabe falsificar mais nada qualquer coisa você sabe fazer passaportes você sabe fazer passaportes manny em vários aspectos você ainda pensa como um vivo nenhuma alma precisa de passaporte somos todos cidadãos da mesma pátria e nosso rei cavalga um corcel branco então passaportes não e habilitação de motorista fácil é só me dar uma foto recente cinquenta paus e umas duas semanas ok quando eu pensar em algo de que preciso eu voltarei eu não sou um poço de desejos manny é mas você está devendo a gente por que você não está nas roletas tem que arrumar uma caça a níquel isso tudo é dica galera ai sim hein vou pensar a respeito isso tudo que ele está falando é dica galera do que a gente tem que fazer é a gente quer essa máquina não vou falar isso aqui não quer que há elementos indesejados caça a nico atrai ai vai zoar o cara todos os meus amigos são franceses ou viúvas solitárias menos eu manny estou aqui para manter sua sanidade fala sobre o seu sistema belo terno onde você roubou tem um negócio para cuidar fala sobre o seu sistema não posso lhe contar meus segredos só este você tem que se unir ao vilão manny você precisa entrar na máquina e fazer com que ela queira jogar pensando melhor fique longe das minhas roletas é é esse terno ai a musiquinha que legal tá bom eu não vou falar essa frase aqui não que essa frase aqui vai ser meio é insultar ele né sim manny por favor continue com sua vida glamourosa é isso ai vamos embora manny esse cara pelo visto ele gosta de beber então a gente vai fazer o que certo a gente pegou a impressora de bilhetes dele só que antes eu quero ver um vou explorar mais o cenário deixa eu ver aqui que tem uma parte aqui que eu não fui aqui ó aqui ó que é isso mario de ouro um licor fino com sólidos flocos de ouro apenas o melhor para meus clientes meus ricos clientes exato vamos pegar aqui pra nós isso vamos levar isso aqui com a gente né vamos lá naquela 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 mesa lá sabotar de novo bora lá é aqui né vamos sabotar lá aquela vamos ver se a gente consegue sabotar aquela uma daquelas mesas vamos ver eu sempre quis esconder isso melhor tá vamos mexer aqui o que que é isso são três mesas tá o número no ar perepass 28 preto a banca paga os ganadores la banca paga hummm mesdames e messieurs faite vos jeux s'il vous plaît senhoras e senhores façam suas apostas mesdames e messieurs rien ne va plus les jeux sont fait que é isso tá puxar pro 14 vai 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 puxa pro 14 puxa pro 14 ué caraca senhoras e senhores façam suas apostas mesdames e messieurs rien ne va plus aqui mudou a luzinha era pra cá deixa eu ver tá nossa o que que ele tá falando aaa 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 a gente ferrou alguém embaixo eu acho eu não aaa aaa o bojen tá bom tá bom tá bom a gente ferrou com o bojen o bojen que perdeu aaa a gente pode deitar aqui Ah, dormir. Talvez para ter pesadelos com castores e aranhas. Não posso. Esse match chegar gloriosa e eu estiver dormindo. Tá. Beleza, vamos ver quem que era o Bojim. A gente ferrou com ele lá embaixo. Vamos conversar com a Lupe de novo. Boa noite, Lupe. Oi, Manny. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, está bem? Você acha que ela vem esta noite? Pode ser, Manny. Fique por aí um pouco. Boa. É por minha culpa que ela está sozinha pela floresta. Ah, se você diz, Manny. Boa. A gente estava abraza quando saiu? Sim, o que houve? Ei, a sorte um dia acaba para todos. Acho que era policial, hein? Eu vou ser obrigados a fechar. Está tudo bem aí na terra dos casacos de chapéu? Por favor, conte-me tudo sobre o novo sistema, é sério. Por favor. Conte-me tudo sobre o seu novo sistema, é sério. Não precisa me agradar, Cal. Cal? É Cal de calaveira, né? Os casacos e chapéus? Está tudo bem. É lindo. Estou louca para ver as pessoas entrarem e testarem o novo sistema. É tão legal. Certo. Devolta o trabalho. Está bem. Vamos sair aqui. Beleza. Legal. Vamos dar um rolê aqui, por favor. Vamos ver o que tem aqui. O Bogen deve ser o policial que estava com sorte, né? Opa. Match. Que é o único que dava para interagir. Ajuda-me. Estou por aqui há tanto tempo. Por que não vim a procurar? Eita, o que é isso? O Manny está tendo ilusão. Você fugiu? Por quê? Porque você disse que eu era boa. Boguei totalmente sozinha no mundo por um ano. Nossa. E tudo por culpa sua. Eita, ferro. Que corvo escroto é esse? What the fuck? Caraca. O negócio está ficando sobrenatural. Olha aí. Onde que ele vai? Caraca, velho. Que doideira. Opa. Olha aí. O domino. Que sem-vergonha, rapaz. Corre lá. Corre lá, Manny. Corre lá, Manny. Oh. Cara, o que é isso? Sabe como ele está sonhando? Olha o capitão. Faz sua imagem de novo. Ha, 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 ha. Vai ser assim todo ano com você, Manny. Em todo dia de finadas, você joga seus ossos na água e eu os pesco de volta. Nossa. Eu tenho que ficar por aqui muito tempo, Velasco. Assim que descobrir para onde vai aquele navio, vou atrás dele. Ha, ha. Aquele navio vai para Puerto Zapato. É do outro lado do mundo. Nenhum navio vai para aquelas bandas, a não ser o velho limbo. Mas... Mas nada. Se o limbo é minha única esperança, já estou a bordo. Bem, boa sorte, filho. Só posso dizer isso. Caraca, velho. A gente tem que arrumar um jeito de ir para esse lugar, cara. Esse limbo. Para procurar a nossa match. Vamos conversar com esse capitão. Oi, capitão. Certo. Então, estou pronto para zapar. O que é isso de garrafa? O que é isso na garrafa? Um revogador? Acontece que isso é uma réplica perfeita do SS Lombaco. Só estou com um probleminha para encaixar o balancinho aqui no gargalo. Estranho. Por que um lombaco costuma ser mais um problema nas costas? Hein? Nada. Então, estou pronto para zapar. Com o que? Com o limbo, homem. Vamos lá. Mene, mene. O limbo não é um navio de passageiros. E agora? Pequeno carqueiro, filho. E todos a bordo trabalham. Ah, vamos ter que arrumar outro trabalho. O que você sabe fazer? Qualquer coisa. Bem, ei. Há uma vaga na tripulação do limbo. Boa. É, nossa. Sim, na sala das máquinas. Perfeita para seu amigo Glotis. Mas ele precisa trazer suas próprias ferramentas. Ah, a gente vai arrumar essas ferramentas, certo. Se eu conseguir as ferramentas para Glotis, podemos embarcar? Se eu conseguir ferramentas para Glotis, podemos embarcar? É isso aí. Ele pode. Ixi, não. Eu preciso ir. Não tenho lugar para você no limbo. Não. A tripulação está completa. Na verdade, a tripulação toda está a bordo. Pronta para zarpar ao alvorecer. A não ser por um. Quem é o único que ainda não embarcou? Quem é o único que ainda não embarcou? Bem, o marujo-naranja está um pouco atrasado, mas chegará a tempo de partir. Chegará a nada. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou ecotar esse naranja. Da cozinha. Ah, gerente. É isso. Sim, é mais ou menos o que você faz agora. Mas o peixe é mais fresco no limbo. Ah, der boa. Se não, a naranja não apareceu. Posso substituí-lo? Posso substituí-lo? A gente vai bocotar esse naranja aí. Ah, mas isso a gente dá um jeito. Você sabe disso. Mas nós dois podemos guardar segredos, não é? Grotius não precisa. Mas o capitão pedirá o seu cartão. E se você não tiver, será servido aos tubarões como tiragosta. E o que é pior, serei multado? O sindicato é rigoroso, rapaz. E não quero ter problemas com eles. Hum, então vamos ver se eu entendi. Então vamos ver se eu entendi. Se eu arrumar ferramentas para glotes. Então consigo avagar para ele no limbo? E se o marujo naranja não aparecer para o embarque? Mas ele vem. E se eu conseguir um cartão do sindicato? O que será impossível? Poderei partir no limbo de manhã? Boa. Então é isso daí. Acho que sim. Boa. Ah, é de que tipo ferramentas glotes precisam. Somente o autêntico equipamento Marbeia. Marbeia? Onde o naranja é o seu autêntico equipamento? O meu naranja o autêntico equipamento Marbeia. Por que não perguntam a Marbeia? Está com medo de ser picado? Marbeia? Que desgraça é essa? O que você acha de naranja? Você acha que naranja está? Provavelmente em casa, separando receitas para mim. Vou arrumar minhas coisas. Certo, filho. Faça isso. Beleza. Bom, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. A gente tem já um objetivo que é para o limbo. Para a gente achar a match e ver o que o Domino está fazendo com ela. Certo? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bora dar like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!